e vamos lá hoje a gente começa com o irisfal né obrigado aí a companhia de todo mundo obrigado de coração vocês que estão fazendo rewards junto com a gente todos os dias pegando uma conquista vamos continuar de onde a gente parou a gente derramou derrubou o balde né é agora eu vou um pouco devagar aqui com o guia o cara do guia tá acelerado mano a gente veio aqui né derrubou o balde viu ele não só o voo o balde derrubado esteve que ter que derrubar de novo derrubar de novo se quiser tá bom acho que não precisa a gente vai tirar interagir com a parede aqui tem mais um puzzle então vamos lá e a hora nós temos três desenhos aqui a gente vai digitar folha e seta para baixo tá para menininha andar lá depois a gente vai digitar oi 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 e seto beleza o gato saiu aqui e liberou um pulso lá no urso a gente vai lá no ursinho fazer um pulso vamos lá tãoperta uma vez na folha before é uma vez na lua não aperta uma vez na folha uma vez na folha e uma vez na lua a beleza e vai abrir o vai ter o rosto não acabou não vai continuar é isso menininho assustou ali com o morcego e eu vou ter que esperar a cena e lá E aí e era aí bom então a gente vai interagir com o segundo a gente vai considerar da esquerda para a direita numeração um dois três e quatro beleza então da esquerda para a direita a gente vai interagir com o segundo e depois a gente vai interagir e eu vejo aqui é isso mesmo é isso mesmo vai até vai no quarto aqui agora E aí Ah então aqui é só o quarto vamos com paciência e pegou a roupinha e pronto aí é uma vez o segundo depois tudo o quarto Beleza e vamos voltar lá nos quadros da parede eu acho vamos lá e aí pera aí muita calma nessa hora e sentando na cama sem querer vamos pintar os quadros os quadros estão mudando automaticamente a gente só tá revelando clicando lá e a cama nessa hora muita paciência beleza beleza vou ter duas cutscenes então a gente vai pular e a gente vai entrar dentro beleza beleza e vamos pegar a conquista de hoje tá aí Memories concluímos o capítulo 3 vamos ver a cutscene rapidão aqui acabou a cutscene menu inicial e a gente volta aqui amanhã obrigado pela companhia tamo junto é hoje dia 8 se eu tô indo certinho 8 dia 8 de janeiro e a partir de hoje a gente vai pro Conan eu espero que dê tudo certo né pra gente fazer o Conan é e eu consigo aí fazer o guia pra vocês certinho tamo junto vou lá bora pro Conan vamos lá iniciar a nossa jornada sejam todos muito bem vindos aqui com o Conan tem muita coisa pra fazer tá quero lembrar vocês que esse jogo aqui tá no Game Pass mas a DLC não tá ok não está no Game Pass a DLC então só vai dar pra fazer 1000G 460 tu vai ter que comprar DLC eu vou fazer as 4 primeiras conquistas quer dizer as 4 não enfim tem 4 conquistas que eu já fiz no meu perfil então essas 4 conquistas quando eu for pegar eu vou pegar no perfil do Lucas aqui só pra mostrar pra vocês mesmo tá bom primeiras conquistas vão ser de avançar de nível então vamos lá vamos começar aqui cooperação de um jogador ativar o modo cooperativo tem uma conquista online pra fazer e só que não falta gente pra jogar tá no Game Pass depois qualquer coisa chame seu amigo aqui essa conquista vai ser lá pro final do nosso guia e se por um acaso anunciarem que o Conan vai sair do Game Pass porque ele já tá faz tempo então a gente dá aquela ruchada beleza se não a gente vai pegar uma conquista todos os dias junto com o Iris Fall aí tá bom vamos lá eu vou jogar no fácil tá bom vou colocar no fácil terras do exílio aqui mesmo o que que é isso aqui ilha ilha de ispa vou colocar terras do exílio mesmo tá então vou colocar no fácil sem problema nenhum colocaram fácil a gente não vai se preocupar com isso vou mostrar pra vocês porquê dependendo do console que vocês tiverem aí vocês vão sofrer com um load um pouquinho maior né eu estou no Xbox Series X e o jogo tem Quick Resume então caso você esteja no Series X apesar de que o jogo é meio online então eu acho que o Quick Resume não vai funcionar bem nesse game aqui eu vou jogar de homem aqui não vou escolher nenhuma característica não vai fazer a menor diferença pra nós finalizar o personagem eu vou deixar do jeito que beleza confirmar o que que a gente vai fazer aqui a gente vai ativar um modo totalmente permitido não se preocupem beleza a gente vai ativar o modo admin então a gente vai lá no botão RT aqui não está no RT não Start é Start não, não é Start é o botão de opções botão de opções vai vir em configurações aí aqui sim a gente vai lá na configuração de servidor que é o primeiro ali então em configuração de servidor você vai apertar o A aí vai torne-me administrador direitos de administrador concedidos então a partir desse momento aqui nós somos deuses aqui no jogo né é deixa eu ver aqui podemos sair vamos ver como é que é aqui tem painel de admin liberou aqui o painel de admin então a partir daqui a gente pode fazer o que a gente quiser o que que a gente vai colocar sempre que a gente precisar a gente vai colocar aqui comida água a gente vai colocar aqui congelar o tempo tá bom vai ser pra ficar sempre de dia é não vamos realmente lembrar aqui se tem mais alguma coisa eu posso até tirar aqui comendo aqui não precisa se preocupar com nada beleza então a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui ó nível tá vendo aqui? nível nível vai uma duas três quatro nove dez deixa eu ver se isso deu os dez níveis ele foi adicionando poucos nível doze nível doze já tô nível doze já tô nível doze não pipocou com o quê? pode ser nível dez cara forte eu tenho que sair de modo já tem permissão para trapacear tirar padrões padrões sim eu doze eu não sei que nível que começa o boneco e agora? eu não sei que nível que começou não sei que o boneco começou nível zero nível um, dois, três, quatro não sei realmente não sei realmente é... a gente continua admin tá? não tem como tirar eu acho que não tem como tirar tá bom? mas diferente de outros jogos é... não tem aquela coisa de depois que você põe no modo admin você perde o direito de pegar conquista como Minecraft por exemplo então a gente vai lá no jogo assim tá bom? deixa eu ver aqui aí para o menu principal pessoal como que... eu nunca joguei Conan é... então deixa eu fazer um teste rapidinho operação jogador continuar eu achei que ia aparecer assim uma tela de escolha de personagens mas você só tem direito a ter um personagem pelo jeito tá aí então é isso nossa primeira conquista foi essa e... pegar nível 10 tá bom? obrigado pela presença de todo mundo nesse vídeo tamo junto até amanhã e é isso fui tchau 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 tchau